Neste vídeo vou mostrar para vocês como desativar a opção que mostra o status de memória aqui na aba recentes no smartphone Poco X5 Pro. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção tela inicial e aqui você seleciona a opção ordenar itens nos recentes. E aqui a opção mostrar status da memória, você desativa esta opção. Pode ver que agora ele não mostra mais o status da memória na aba recentes neste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.